Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho da Nupio, que é um esfoliador, um gel esfoliador facial, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes que eu começar a compartilhar, gente, sobre esse produto da Nupio, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho aí vermelho escrito, inscrever-se, clica nesse botão, se inscreve no canal e deixa seu gostei aí pra mim também e comenta o que você tá achando desse vídeo. Então, no assunto de skincare de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse gel esfoliante, né, que eu comprei mais na etapa de esfoliação da pele, na etapa de limpeza profunda. Ele é um gelzinho micro esfoliante facial, ele promete limpar profundamente com suavidade, né, o bom desse esfoliante é que ele é pra pele oleosa e ele é enriquecido com ácido salicílico e aloe vera, o ácido salicílico é excelente pra pele oleosa e aloe vera entra nessa etapa de não agredir tanto a pele, sabe? E aqui ele fala, né, que é indicado para peles mistas a oleosa e fala também que tem micro esferas naturais. Eu já usei esse produto, gente, já faz um bom tempo, assim que eu comecei a usar os produtos da Nupio, se eu não me engano, faz uns 5 anos ou 6 anos, foi em 2016. 2016 não, 2014, 2015, sei que faz muito tempo que eu comecei a usar os produtos da Nupio, que eu conheci essa marca da Nupio. E esse, eu lembro que esse gelzinho esfoliante é um dos primeiros produtos que eu comprei pra fazer limpeza profunda na pele. E eu resolvi comprar ele novamente porque ele estava muito precisando, gente, de fazer uma limpeza profunda, sabe? Eu compartilhei com vocês um vídeo anterior a esse, um vídeo de limpeza de pele profunda profissional, onde eu fui na unha profissional e limpei profundamente os meus poros. Esse produto não substitui, gente, a limpeza profunda de pele profissional, é mais pra você manter. Eu usei ele antes da limpeza profunda e tô usando ele agora depois da limpeza profunda e você dá pra ver a diferença e como que ele age. Ele age muito, muito melhor, tem resultados muito melhores depois da limpeza profunda profissional. Então ele não substitui a limpeza profunda de pele profissional, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. Ele é mais meio que pra manter, sabe? Limpeza profunda, pra manter os poros limpos, desobstruídos. Tô amando esse produtinho, eu não uso ele todo dia, eu uso ele em dias alternados. Então, dia sim, dia não, eu acabo usando esse produto. E vou mostrar aqui pra vocês, não tem que a seguir eu usando esse produto. Então, gente, vamos lá usar o produto com vocês. Antes de eu aplicar o esfoliante na minha pele, gente, da Núpio, esse esfoliante da Núpio, eu primeiro vou tirar a minha maquiagem, vou retirar toda a minha maquiagem com essa água micelar bifásica da Nivea. Retiro toda a minha maquiagem com essa água micelar bifásica da Nivea e depois que eu retiro toda a minha maquiagem, aí é que eu venho, eu molho meu rosto e venho aplicando o esfoliante em todo o meu rosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Aí aqui fala atrás que a marca promete, né Gel Microesfoliante Facial da Núpio Dermocontrol É um sabonete que possui microesferas naturais, não agridem a natureza, que promove uma leve esfoliação da pele, removendo o excesso de oleosidade, sujeira e células mortas, que podem obstruir os poros, levando a formação de cravos e espinhas. Ou seja, se você já tá com seus, como eu falei anteriormente, se você já tem cravos e espinhas, não adianta, porque ele age, né, ele entra na etapa de prevenção. As microesferas são arredondadas, assim o produto age de forma extremamente suave na pele, podendo ser usado diariamente. Ele pode ser usado diariamente, mas eu não uso diariamente. Sua espuma cremosa limpa os poros, deixando a pele macia e com sensação refrescante. Aplique o gel microesfoliante facial no rosto, previamente umedecido, massageando-o com movimentos circulares. Após, enxague abundantemente até retirar todo o produto do seu rosto. Eu não me lembro agora, gente, direitinho o rolo que eu paguei, mas eu acho que foi uns 18 reais que eu paguei nesse produto. Ele é um produto muito bom, vale super a pena. Na etapa de prevenção, pra quem tem pele oleosa, pra prevenir cravos e espinhas, é muito, muito bom esse produto. Fica aí a minha indicação e a minha experiência compartilhada aqui com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.